PSB. Presidente, cumprimentando a V. Exª e os demais colegas, essa é a primeira sessão da Câmara após o pronunciamento da noite de ontem do Presidente da República. E não é possível, Presidente, não mencionar o desastroso comunicado do Presidente. É de uma gravidade sem tamanho que o Presidente tenha estimulado que as pessoas voltassem à rua. Isso é muito grave, Presidente, porque nós estamos no esforço, o país inteiro, para evitar a disseminação dessa pandemia e a fala do principal líder do Poder Executivo vai em sentido contrário. Então, é extremamente preocupante, eu quero deixar registrada aqui a posição do PSB de absoluta contrariedade com essa fala, com essa manifestação, que vai contra o Brasil e a vida dos brasileiros. Ao contrário desse projeto do deputado Hildo Rocha, da deputada doutora Dorinha, que procuram resolver um problema concreto que existe de acesso à merenda, mas através de uma solução inteligente, não fazendo as crianças e as famílias se aglomerarem nas escolas, porque isso favoreceria a contaminação, mas, ao contrário, garantindo acesso à alimentação sem que elas tenham que estar nas escolas se submetendo a enorme risco e também aos seus familiares, como especialmente os idosos e os grupos de risco. Portanto, é muito salutar que o Parlamento esteja reunido nessa noite, de uma forma bastante reduzida, mostrando o nosso esforço e a nossa contribuição para evitar que a pandemia se espalhe, e também aprovando soluções que podem garantir direitos dos brasileiros, como nós vamos fazer ao longo dessa noite, sem submetê-los a qualquer tipo de risco. Eu registro aqui a minha tristeza, a profunda indignação que eu senti na noite de ontem, em nome de todo o meu partido, dos meus colegas que estão acompanhando a sessão e não podem estar fisicamente presentes aqui, pela correta recomendação de vossa excelência e, ao mesmo tempo, a minha felicidade de aprovarmos propostas como essa, do deputado Hildo Rocha, da deputada professora Dorinha e outras que votaremos nessa noite. O voto do PSB é sim, presidente.